Música 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 E aí? E aí, tudo bem? Cá e nós cabana aqui, velho O que ele tá falando é o Moccano, estamos aqui para mais um Gameplay de H1Z1 Vamos de BR de novo com os trolalalalalala Fala Russão Oh, esse aí Joe. É... Léopai? Cadê Léopai, Léopai? Léopai, Léopai. Luizinho, Luizinho E o Ronaldo? Fala galera Vamos menino Vamos menino Isso aí galera, vamos aqui tentar fazer alguma coisa de bom, porque nos últimos vídeos a gente não tido muita sorte Tô muito bugado dessa vez Pior ainda Mãozinha pra cima Fica apertando F2 Fica apertando F2 Não vai Tem que apertar e esperar um pouquinho Saiu, sai com óculos na mão agora Com óculos? Com binóculo Alguém precisa de mochila e Capacete Opa Que isso Se o cara pegar a granada Pra testar né Nossa Alguém precisa de mochila e capacete tático Quem precisa Capacete tático Capacete tático Capacete tático Tô no trailer Tô no trailer Tô no trailer A minha mãozinha tá levantada e eu tô deslizando Nossa que trem Esse bug também dos 4 para passar né Esse aqui é o capacete Tático Dropei Aham, fica lá com as suas amiguinhas É, vai jogar com as suas amiguinhas Ronaldo, sei, aham, Ronaldo Todos prontos, todos munidos Não, tem mais mochila aqui, galera, é uma mochila militar Pega um meio pra mim Tô com duas pra você, filho Quem pegou uma shot aqui é louco É louco, bicho, você nem viu, hein E nem te viu, hein É louco, bicho Ah, mas toda casa que eu entro os caras tá aí dentro, aí Vocês são quantos, velho? Jogando 10 Seus hacks Vocês estão duplicando tudo aí Melhor os molotov nas mesinhas de janta, né, velho É, tipo, coisa natural, né, velho Acho que não é a casa na União Soviética Antigamente Antigamente que eu falei, velho Antigamente tinha isso aí, normalmente, sim Entendi Antigamente, velho Eu tô indo pra frente, que caçam na arma Não tô aqui, não acho, gente Ah, mas eu tô achando a acha, hein E? Pra ir? A arma, a arma, tô com umas 10 aqui, né? Tô, eu tô seguindo pra... Isso Como é que chama a cidade aqui, não é? Ô, vai, essa, você vai jogar sozinho É, não, você vai jogar sozinho? Você não quer a companhia dos outros, não, velho? Eu? É, Ronaldo, é É, gente, chega aí É que você já tá tudo munido aí Eu tô tentando jogar sozinho Ô, tem, eu tô jogando as 10, a gente veio embora, assim Ô, Ronaldo, cadê o C? Pra sentir da mochila, velho Você larga essa 7, ó Aqui na frente é onde? Descendo, seguindo as caras pra... Pra sentir o Daniel, é isso Beleza, é tudo isso Tá dentro de uma casa ou não? Tô de fora aqui pra agora Pois é Meu irmãozinho tá pra cima Nossa, muito obrigado, velho Eu entrei numa penúltima casa aqui, velho Quem tá aqui, não é? Não, é, aqui eu tô tentando não, não Pois é, velho, tipo, porém aqui A mira fica em cima com o paciente, velho Quem tá ali? Cadê a luzinha? Você tá em luz? É, isso aí fica por fora, velho Vá lá, mochão Se não é cá pra trás Bora Eu cheguei na última casa aqui agora Cadê o C? Tá na NR Pé do lado Ué Ah, beleza Eu já tô aqui no meio do caminho Ah, tá, beleza Ronaldo, ele é o pai Mano, eu não tô te vendo não Eu tô chegando a C Você tá mais perto do lado também, não? É você que tá vindo aqui? É, aqui, ó Aê, boa, boa, boa Dropei a mochila aí Valeu, cara Tá muito bosta esse vídeo E aí, qual, qual Tá uma boa Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tão muito frio Tão muito frio Tão muito frio Tão muito frio Dispensa Sério, véi Ô, galera Nós temos que ir vazado aqui, véi Tá indo Não G8 Já tem lá em cima Lá pro ranchito tá aqui Tu pra cima Tem que ir pro norte Nordeste Tem que ir pro nordeste Vai passar em Cranberry Cranberry Vai ter que ir pro nordeste Luizinho, olha pra trás Vê se eu vou pular aqui Não, você tá só correndo Nossa, eu tô me correndo Vamos fazer É, você tá correndo, você tá Normal, eu pulando, você não pulando Tenta agachar, Ronaldo Não, véi Que paia, véi Vulguis, filhos das putas Nossa, véi 380 aqui é mato Vai chegar na cidade? Ali ele achou um... Ele achou um shot gringo, cara Muito boa essa shot Tem até um mochilinho sobrando aí agora É, agora vamos tentar, né, véi As coisas parecem que um joguinho assim periquinho fora com 200 balas Cadê? Calma, 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 calma Calma, leopai Calma, leopai Onde você tá, leopai? Cadê seu leopai? Ô, leopai, leopai O que é? Ô, leopai, leopai É você Calma, leopai Nossa, véi Os caras correm, não tá nem aí Eu acho, ó Opa, eu quero, hein Peguei, peguei Alguém veio aqui correndo atrás de mim, tenta pegar que eu vi Meu pai Meu pai É É, nesse caso o meu pai vai conseguir gostar com a gente É, vai tá caladinho, né? Mas é primeiro Nem à toa que é corre, antes todo mundo Acho que o Dota, o Dota corrompeu ele É Agora nós somos joguinho Não, acho que... Poderia ser melhor, né? Podia ser melhor É que eu gosto de falar na hora que tá tenso, tipo assim, pra vocês prestar atenção Não Porque às vezes não é pra falar e às vezes acho que é mentira e não acredito que é um cara cara É, é que nem o Ronaldo Não é que nem o Ronaldo Não é que nem o Ronaldo Não é É só peguei em diário, né? Diretinho com o Ronaldo, né gente? Indireta? É, eu acho que foi indireta não, viu cara Diário, diário, diário Estou ganhando pra caralho aqui É, galera, tem que andar um cadinho, hein? De onde que é, vando o meu? Vai, vando Vai, vando Vamo por trás, vando Vamo passar pelo meio Pelo meio da... Cês querem passar pelo meio da cidade, né? Ah, velho Fala não, viu? Ou vou jogar sempre no meu texto, mano HARDCORE 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 Tem que ficar de um lado Tem que ficar de um lado O Norte Vocês querem lutear aqui Acho que não dá tempo não, vai dar? Se der eu vou entrar aqui Se der eu vou entrar aqui O que estão luteando aqui? O que está indo luteando aqui? Pois é, vamos embora Não tem ninguém na cidade Já lançou o gás? Ainda não Vai lançar agora Olha o LAPAI Vai LAPAI né? Conversação, fica lá Vem e tal Tem isso que eles mais assim Vai fazer um testinho É, sei, sei Valeu Basta morar Tô usando a LUIZIN Essa parte Agora eu acho que Tacitamente ele te perdoou O FRAGA Da cagada que você fez Vai pegar a LAPAI Não, mas vai tá atrás Quem tá lá na frente? Quem tá lá na frente? Quem tá lá na frente? É o LUIZIN? Aaaa Tô bem fã Por isso que o LAPAI tá gostando TAM 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 Tem falação Só na frente Pode vir, pode vir Ah lá, começou Nossa Ô véi, quando eu vejo gente correndo assim uns mais afastados do outro, eu lembro de Jurassic Park sempre o ultimo é o que morre primeiro né véi Tenta por ultimo ligar Eu É véi, é tipo se você for pensar como se fosse uma suruba né É Como assim Pensa se fosse uma suruba, 5 homens os caras, 5, tudo um juntinho no outro o da frente ta tomando Por que 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 é do? Não, não, não Sabe? Não, não, não Enfia o meu final de semana no cu véi Parabéns Eu vou andar pro lado depois de outra semana H6 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 Vai ter que subir montanha Então vamos cortar pela esquerda né Pela esquerda ou pela direita véi? Acho que a direita ta mais fácil né Eu acho que a gente pode chegar perto da montanha Tem que esperar Quer montanha então lugar seguro? Tá bem no canto véi Ó o avião aí ó Facilidade Facilidade de montanha em cima tem que ter muita água Pra cá pra cá não Pra cá 47 É mesmo velho Não acho nenhuma carro Cadê os trailer que tinha aqui? Tinha uns acampamentos aqui? Vixe Tem um carro ali hein É bem na frente igual eu to vendo Tem um carro da polícia ali à direita Aonde? Vamos pegar aqui cara Cadê? Vamos mãe Tão andando Tão andando Calma galera Entra nos Air Boost aí Aprenda comigo Quem ta indo pra cima do carro? Tem alguém louco aqui Ó o carro ta ai do lado Tá ai do seu lado Tá ai do seu lado O cara saiu do carro O cara saiu do carro Não vi se esta sendo falado que ta indo pra cima É do meio do caminho Eles desceram? Um desceu, um desceu Ficou no meio do caminho Eles desceram? Pegou ai meu pai Estão juntos Eles estão cheios de monotórios velho Oh Ronaldo Mandei o cara velho Vamos pegar na direita Tem um atrás dos caras Mandei Matei Estão me curando em Meu pai matou Matou os dois Pegamos o carro deles Não montar Não montar Vou descer aqui pra me curar em galera Segurar no mundo Lutei, lutei, lutei Combustivo Estou luteando Mochila militar Mochila militar Quem precisa tem aqui Dá até os caras Estou pegando a roupinha dele Cadê? 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 Lá na frente Vamos pegar o carro aqui Fala no lado Fala no lado Norte Fica mais fácil Então Norte NE NE É isso? Estão atirando assim? Tem dois caras lá no SSW Estão atirando aqui também Tá no meio do quebrar o pau Cuidado galera Pega o carro Pega o carro ai Sai vazado Pode pegar Pega ai Estou pegado E esse eu aqui tomei tiro tomei tiro da esquerda Tomei tiro Do E Dos caras nas pedras E3 SW SW Entra no carro Vamos Ronald Dentra no carro É os dois 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 Estou com um de bala Estou sem bala não tem, eu não sei de barra peraí 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 ah lá velho, tem alguém indo pros caras lá sozinho velho calma velho, não vai não Luizinho ah velho, não da pra usar o negócio aqui não tem que ser de barra? na esquerda, na esquerda, na esquerda Luizinho, limpa peraí que eu vou sair pra passar a bandagem peraí que eu vou passar a bandagem não fio, eu to morrendo ai ah lá, os caras lá na frente entra vai 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 entra caralho ai vai 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 vamos pegar eles vamos pegar eles ah pode ir pode ir vai 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 mas podem sair desce dois antigos e outro passa não é só um cara não eu vou descer antes quem ta aqui dentro do cabra eles eles estão eles estão mais para esquerda né aliados vz vamos pegar o Mocano pensando que esse foi o Mocano que ospatria Fiquei um pouco pra trás. Ah, o gás bicicleta, tá. Aqui, ó, aqui, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa senhora, venda pelo almoço. Valeu, vai, 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 valeu, valeu, valeu. Olha o tio. Não, velho, vaza pro lugar, vai pro norte, vai pro norte e nordeste. NNE, vaza, vaza, vaza. Vaza se a gente tomar tiro aqui, tá com 60% de condição. Não, vamos de carro mesmo. Vai de carro, vai de carro. Vai de carro, vai de carro. Um lado pra gente ficar mais, mais tranquilo. É melhor a gente ficar no canto. Que? Que ficar no meio dele. Então vai nos trailers à esquerda, então, lá. Cuidado, pode ter gente lá, velho. Desci aqui já, desci. Vai rodando um de cada lado. Desci, desci, desci. Desci também. É isso aí, é isso aí. Tchê, 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 tchê. Só que a gente já tá aqui tudo luteado, velho. Tática. Ó, que isso. Igual o peão do baú. Nada, nada, garçom. Nada, velho. Tô, rapaz, andando rolézinho de cá, sobe no morro. E vaza, deixa a gente aqui, fala fode seus trouxas. Nossa, velho, F4. Oi, olha pai, pega a gente aqui, velho. Já, já, a gente vai fechar o gás pra pedir. Cuidado pra não atropelar, cuidado pra não atropelar. Alca, alca. Tiro, tiro. Cheguei. Uh, tô na frente de novo. Vamos ficar nas beiradas do ciclo. É, aqui ó, pode ficar lá mais perto da montanha de novo. Agora o H5. H5. O H5. O H5. Não tem quebrar lá. 15. Isso ai, velho, eu quero que cês todos se matem. Segura o combustível, rapaz. É. Ó, tá chegando o gás e tá fechando de final, hein. Quanto? Aí é 2. Beleza, dar tudo tranquilo, calmo. Não, dá pra ir até o final agora. Fica 2 no carro e 3 no chão. Traga os 20 preparados. Ó, marcou, marcou, marcou. Ah, puta, é onde nós estamos? Não, acho que não. É, mas... Vamos pra lá, vamos pra perto da água, vamos pra perto da água, onde o gás tá perto da água, é por aí mesmo, Ronald, pode ir É, ele vai explodir, já era Eles vão descer tudo da montanha, traga? Não, pois é E se a gente deixar o carro abandonado no rio? Diz que alguém imbocado no meio das águas, pegar esse tipo, no meio do pau Deixar o carro que tá no meio da água, eles vão tudo direto lá no carro Poxa, não, velho, num lugar, não precisa ser no meio da água, pode ser num lugar, por exemplo, nesse meio aí, outro cestão, que a gente vai ter visão É só a gente deve ficar tudo junto, não Que nem, a gente tem que pegar isso pela frente, se bloquear pelas costas também, entendeu? Eu acho que Eu tenho que ficar nas árvores, eu não posso ficar atrás de pedra não, eu não posso ganhar Então eu vou ficar atrás dessa pedra aqui, velho Eu tô no seu campo, eu tô no seu campo de visão aqui, né, velho Foda isso, capaz que o mais fácil é me acertar Eu? Não, quem que tá aí na terra da árvore aqui? Você? Não, eu não acerto aí não Tá, beleza Tem quem tira, rapaz? Eu acho que tem Vai lá dar uma, ele guarda Você tá sozinho mesmo, cara? Não, tá aí, vizinho Vai pra cima dos caras Não, 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 vai não, vai não Vem, 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 tá fugindo, tá fugindo Deixa ele chegar mais perto Deixa ele chegar mais perto Oh, alguém foi banido, velho Ele vai morrer pelo gás, deixa ele vir Ó, galera, eu tô olhando aqui, eu tô dando um visual aí geral Não tô vendo ninguém, não, cara Também, não tô vendo ninguém, não A zona foi marcada O gás, o gás andando que a turma vai vir Tomara que seja aqui mesmo, né, velho Eu acho que é aqui mesmo, cara, né Se não for aqui, é um pouquinho pra cima É, um pouquinho cuidar, tá, velho É Ah, a gente tá com alguém errado, viu Então, quando der 10 segundos aí, galera Eu uso o medkit e começo a andar Aí, ó, usa o medkit pra andar Uso o medkit 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 Não, não, não Espere a começar Não, sé, porque aí você vai Tá vindo o gás já, Ronaldo Anda, anda É, esse é Aí, beleza Aqui, ó, aqui nós tamendo certo É, esse aí Tá alguém errado Cuidado, então, hein Aí, sobe lá Eu sei que tá na frente Aí, Luizinho, cuidado Eu tô na frente Não, lá pra direita, lá, aberto Então, eu sei É Ah, beleza Velho, tem que ter os caras na árvore ali em cima, viu, velho A direita aí no SE, tá Cuidado Porque tá muito tranquilo aí Descate por esse aqui Que legal, né Pegar aí pra dar uma volta É Tá quase, tá quase estourando, né Aqui, velho, nós tamo bem É, não, vamos voltar pra cama Onde a gente tava mesmo Depois a gente anda Porque a gente vai precisar andar deles, velho Nossa, velho, fechou tudo agora Ah, andou, andou Vai, vai, vai Vaza, 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 vaza Sentido do SSE, SSE Ah, calma, calma Calma, calma Não, beleza Aqui agora tá tranquilo Eu tenho um aqui Opa, olha os tiros, olha os tiros Vou trapar um aqui Pega o que tu mexe aqui Ó, velho, só tem a gente mais topo 4, hein, nós tamo bem Não vamos dar mola, não Vou trapar um Te mexe, pega aí, Luiz Vou trapar aí pra você doar Recuperaram as vidas aí, galera? Vida 100%, hein, galera É, vida 100% 100% vida, 100% Jesus Aleluia Onde que você deve fechar aí? Olha cara, ali, tá vendo? Onde? Fala, fala Não Não, fala o SSE SSE, SSE, sSE Tá vendo? Calma, espera Pega isso Pega isso, pega isso Pega isso, pega isso Pega isso, pega isso Não, não, não Pega isso, pega isso Pega isso, pega isso Não, não, tô vendo Ele tá longe? Não, ele tá aqui, ó É, onde você tem esse? Cara, vocês estão muito próximos do outro Eu acesse esse vídeo Eu acho que a gente tá no lugar Tá bom, não Ah, não, se bem que é aqui mesmo É, eu tô andando aqui É, eu tô andando aqui É, é aí que mesmo, velho É aí mesmo Os caras vão dar perto Os caras vão dar perto Os caras vão dar perto As árvores lá, eles vão vir pra cá É Locano, olha pra esquerda Você tem quantos municípios? Eu tenho 110 Você precisa aí, Ronaldo? Você precisa aí, Ronaldo? Não, eu tô com 30 Mais 28 Acho que dá pra segurar Beleza Boa, hein Vamos vir Não sai da visão pesadão 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 Ah, me viu O lugar é esse aqui mesmo, velho O gás não andou Daqui a pouco eles vão começar a vir Daqui a pouco vai morrer tudo pro environment Nós vamos matar só um ou outro E ganhar o trem Essa parada toda É, foda-se Tô nem aí Posso ser campeão empatando todos os jogos Ó, tá fechando bem Ó, tô olhando pra SE, hein Se eu falar que tem um cara aqui é no SE É, olha pro E também Vocês vão chegar pro dentro do gás Olha pro E também Vocês vão chegar pro dentro do gás O gás não tá chegando aqui, não tá? Não, o gás tá parado Ah, granada, granada Ah, granada, granada Morri, morri Sai do fogo, sô, sai do fogo, lesivo Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, filho da puta, velho Ah, velho Ah, velho Ah, vai morrer Ah, morri, caralho Ah, que bosta Bom, galera Vocês viram aí Foi... Tchau pra vocês Ó, o Ronaldo já deu tchau pra ir embora Ó, vocês viram aí Que foi por pouco Os caras chegaram bem aí Um monte de... Como é que chama isso aí? Molotov Fodeiro com o nosso cu Mas É isso aí Dá tchau aí, galera Fala, Ronaldo Valeu Luizinho Léo Pai Cadê o Léo Pai? Deixa o Léo Pai Valeu, valeu Falou, galera Se você gostou Deixe seu joinha Seu like Seu curtida Seu comentário Não é inscrito Se inscreve no canal Tem vídeo H111 E é isso aí, galera Aquele abraço E... Valeu Valeu Matei um Morre, filho da puta Morre, BR BR